Olá pessoal, esse é o canal Geopoliticando, sejam bem-vindos e vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje só de três matérias aqui, na verdade focando mais em duas, uma só para comentar um fato com vocês. E a principal delas é essa aqui, a Europa não pode se dar ao luxo de se dissociar da China. Muitas pessoas acham que essa disputa econômica que os Estados Unidos estão fazendo com a China, vai levar todos os aliados dos Estados Unidos junto com ele, uma oposição frontal à China, mas a verdade é que o mundo está realmente mudando. Isso leva a imaginar que realmente em algum momento a Europa vai se dissociar mais do que ela está associada hoje com os Estados Unidos, do que eventualmente da China, porque hoje ela está muito dependente da China também. Então a tendência é que a Europa acabe se tornando cada vez mais autônoma, embora ela seja, ela tenha suas autonomias, ela não é tanto porque essas políticas de imigração em massa, que alguns políticos europeus mais à direita estão chamando de a grande substituição, inclusive, dizendo que o europeu está sendo substituído por povos imigrantes. Esse tipo de coisa aí mostra que há uma certa falta de autonomia na Europa, vinda de outros países. Tanto é que muitos países ao redor do mundo podem demonstrar patriotismo, mas na Alemanha a gente não vê tanto isso. Já vi alguns episódios aí de pessoas que levantaram a bandeira e isso ser reprimido. A própria Angela Merkel, uma vez, alguém levantou a bandeira alemã, ela puxou a bandeira. Então são coisas assim que mostram que no caminho que a Europa está atualmente, ela está meio que sob um domínio. A gente não pode dizer de que maneira que se dá esse domínio e nem quem é que está submisso a isso, mas é meio que evidente a coisa. Então, fica interessante a gente acompanhar o que está acontecendo lá em relação à China, porque isso mostra sinais de que algumas coisas podem acabar mudando por lá. Então, na semana passada, vocês devem ter visto, o Antony Blinken viajou para Pequim para se encontrar lá com o Xi Jinping, daí teve até aquela polêmica do vídeo lá que vazou, entre todas as aspas, do Xi Jinping perguntando quanto tempo o Blinken ainda ficaria por lá aliviado, mostrava sim um certo alívio que ele ia embora. Eu, na minha opinião, esse tipo de coisa aí não vaza, porque imagine um governo com tanta eficiência e eficácia quanto o chinês se deixaria isso aí vazar por acaso, ou se o Xi Jinping demonstraria impaciência diante das câmeras por acaso, isso é tudo uma coisa muito, na minha opinião, muito bem pensada. Então, eles dizem que a sua recepção foi um tanto fria, pois as autoridades disseram que os Estados Unidos deveriam escolher entre uma política de confronto ou cooperação com os chineses, porque os Estados Unidos estão confrontando hoje a China. O posto diplomático de Pequim está agora bastante seco e os seus representantes estão a sinalizar claramente que os americanos precisam de tomar uma decisão sobre a sua estratégia chinesa. Quando Blinken se encontrou com o Xi Jinping, a mensagem foi reforçada em termos tão claros quanto possível. A China tem o prazer de ver Estados Unidos confiantes, abertos e prósperos, segundo o Xi. Esperamos que o lado dos Estados Unidos também possa ver o desenvolvimento da China de uma forma positiva e proativa. Ele então alertou Blinken contra o envolvimento no que chamou de competição viciosa com Pequim. Não são apenas as autoridades chinesas que estão cansadas da oposição mal definida de Washington em relação à sua potência homóloga. No início deste mês, um mega doador de Trump, o titã dos fundos de cobertura de John Paulson alertou contra a tentativa de dissociação econômica da China. Vocês sabem que todo esse confronto que o Biden hoje tem em relação à China começou lá no governo Trump. Ele meio que tirou o véu de um assunto que estava meio que numa espiral de silêncio e depois que foi dito o que ninguém queria dizer, a política dele internacional foi continuada quase que ipsis literis, principalmente em relação à China. Paulson, que é considerado um potencial candidato para ser secretário do Tesouro do governo Trump, rejeitou fortemente a posição do governo Biden. Não queremos dissociar-nos da China, disse ele ao Financial Times. Precisamos ter uma boa relação econômica e política com eles. No entanto, foi o próprio Trump que começou essa política. Só que, na verdade, o que ele queria era meio que manter a China produzindo para os Estados Unidos e não como uma competidora dos Estados Unidos. E hoje o que nós vemos, e isso talvez possa se dizer que não é ipsis literis aquilo que o Trump dizia, o que nós vemos o Biden fazendo é meio que dissociando mesmo, ou forçando uma dissociação aí do Xi Jinping em relação aos Estados Unidos. Só que a China, ela não quer mais se manter no papel apenas de coadjuvante, de produtor de produtos. Ela quer agora assumir um papel mais central no comércio internacional. E isso tem incomodado os Estados Unidos. Na Europa, contudo, o caos continua a reinar na questão da China. Embora os líderes europeus sinalizem que não pretendem prejudicar as relações comerciais com a China, as ações começam a falar mais alto do que as palavras. Por enquanto. Porque há uma mudança também na política europeia. Na semana passada, a Alemanha prendeu cidadãos chineses sob acusação de espionagem. Isso aqui está no site Unheard. Entretanto, a Comissão Europeia abriu uma investigação contra a plataforma de comunicação Tik Tok. Esse foi um momento estranho, dado que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou recentemente um projeto de lei semelhante, levantando questões sobre a independência da Comissão em matéria de política diplomática e econômica. Ou seja, a impressão que se dá, e é isso que se subsume aqui dessa matéria, é que a Comissão Europeia, de uma certa maneira, está submissa àquilo que acontece por ordem do governo Biden. Ou seja, se o governo Biden bane o Tik Tok, a Europa tem que banir também. Nem vamos entrar no mérito da questão de liberdade de expressão. Mas no mérito da questão de autodeterminação da Europa. Então é isso que muitos eurodeputados hoje estão reclamando. Dizendo que a Europa tem de se colocar de pé independente totalmente. E alguns vão dizer, não, mas ela é totalmente independente. E aí fica essa discussão, se é ou não é. No entanto, se a Europa expulsasse os chineses do continente, a sua economia entraria em colapso. A Europa, incluindo o Reino Unido, que é o principal aliado norte-americano, é a região mais dependente do comércio externo do mundo. Em 2022, as importações representaram menos de 10% do PIB da América do Norte. Na Europa, porém, as importações representam quase 47% do PIB. Porque a Europa é um continente muito pequeno. Não tem toda essa extensão de terras, não tem toda a mão de obra jovem. Então muitas coisas eles precisam importar. Embora eles produzam conhecimento de alto valor agregado, tecnologia. Então eles trocam tecnologia, muitas vezes, por produtos industrializados, que são de baixa tecnologia. E alimentos e tudo mais. O velho continente é quase 5 vezes mais dependente de importações do que a América do Norte. Muitos na América não querem ver o país dissociar-se do comércio com a China, considerando tal medida como prejudicial para a economia. Por quê? Porque chega muita coisa muito barata nos Estados Unidos vinda da China. Tudo quanto é quinquilharia que você encontra em tudo quanto é lojinha de eletrônico, de brinquedo, de roupa, comida, alimento, remédios. Onde é que vocês acham que vem? A economia americana é bem independente. Se a China parasse de exportar para lá, eles conseguiriam se virar. Mas as coisas passariam a ser mais caras, óbvio, porque eles próprios teriam que produzir tudo. Então isso resultaria ainda mais inflação, óbvio. E numa grave deterioração dos padrões de vida americanos, à medida que as importações chinesas baratas cessassem. Aí já nem valeria a pena ir para os Estados Unidos, como muitos brasileiros vão, para comprar coisas mais baratas lá de qualidade. Mas desde que os Estados Unidos conseguissem resistir à agitação social provocada pela queda dos padrões de vida, o país poderia pelo menos, teoricamente, ajustar-se. Na verdade, na verdade, os Estados Unidos iriam se fortalecer. Só que a vida ia se tornar mais difícil. As pessoas não querem que a vida se torne mais difícil. Querem manter a comodidade, um padrão de vida mais cômodo. Mas esse não é o caso da Europa, cuja economia é a mais aberta do mundo. Orgulha-se de negociar com toda e qualquer pessoa e os seus produtos refletem isso em termos de qualidade e competitividade. A indústria transformadora europeia já foi atingida pelos elevados preços de energia causados pelas sanções e contra-sanções associadas à guerra na Ucrânia. Imagine quanto a Alemanha perdeu com essa guerra contra a Rússia por conta do combustível. Teve indústria alemã que teve que sair porque o combustível, a energia não chegava em quantidade. Ou encareceu, no caso. Cortar o acesso aos produtos chineses, tanto produtos de consumo como fatores de produção para a indústria europeia, prejudicaria irreversivelmente o continente. Há pouca vontade na Europa de se dissociar economicamente da China. Mas as paixões estão em alta na sequência da guerra na Ucrânia, o que não favorece a Europa. Por quê? Porque a China está sendo pressionada, inclusive pelo Blinken, a não auxiliar a Rússia. Ora, se a Europa está contra a Rússia e a China apoia a Rússia, fornece tecnologia, seja lá o que for, e a Europa compra da China, nós vemos aí que há uma relação bem complicada entre esses países. O conflito de interesses é muito grande. E por isso há uma tendência para aderir à política mais beligerante e dura que está circular. É pouco provável que essa atitude dure. À medida que a histeria diminui, os adultos presentes irão reafirmar-se, relembrar-nos que os nossos padrões de vida dependem da complexa interligação do sistema econômico global. Só que eu, sinceramente, acho que esse sistema econômico, do jeito que está, ele não vai permanecer. Então, pessoal, quem não se reindustrializar vai se dar mal. O Brasil perdeu muito da indústria e não está reindustrializando. Agora, com esses impostos de importação, aí o pessoal reclama. Eu também sou contra o aumento de impostos, mas ele vai ter um lado positivo. Porque produtos da Shen, por exemplo, que vinham muito baratos da China, óbvio que causavam uma concorrência muito forte contra Magalu da Vida, Casas Bahia, etc. O varejo brasileiro. Com o imposto de importação tornando um pouco inviável que esses produtos viessem da China, o que a Shen e outros estão fazendo? Eles vão industrializar parte da produção deles aqui no Brasil. Não sei exatamente o que vão fazer, se vai vir peças desmontadas, tecido para costurar aqui, o quê. Mas isso vai causar uma pequena reindustrialização do Brasil. Vai gerar um pouco de emprego. Então, tudo tem um custo. Eu não estou aqui para elogiar o governo, porque é um governo perdulário, gasta demais. Mas, apesar dos erros, aumentar imposto é um erro, mas isso traz benefícios também. E um dos benefícios é reindustrializar um pouquinho o país. E isso é urgente que se faça, na verdade, porque senão pode não sobreviver lá na frente. E, aliás, foi o que os Estados Unidos fez com a China. Ele foi lá, industrializou a China e hoje meio que a China está fazendo isso num nível bem menor, mas está fazendo isso com o Brasil também. E aqueles que querem uma alternativa, precisam trabalhar para construir, em vez de simplesmente tentarem destruir o sistema atual. Isso foi uma opinião aqui do Philip Fulkington, macroeconomista e profissional de investimentos, autor do The Reformation in Economics. Então, essa é a situação da Europa. Agora, duas matérias que eu vou fazer um comentário rápido. A primeira delas é essa aqui. Brasil e Uruguai, país vizinho, expressou interesse em reaver territórios que considera seus por direitos históricos. Locais incluem o povoado gaúcho de Tomás Albornoz e uma pequena ilha fluvial na foz do rio Quarei. Todo mundo procurando encrenca, né, pessoal? Lá não chega todos os problemas que tem no mundo agora, só que faltava o Uruguai querer pegar um pedaço do Brasil, como a Guiana, ela sofreu aí a ameaça da Venezuela de invadir lá e pegar esse equíbo. Enfim, o pessoal parece que está querendo mesmo levar o mundo para um final apocalíptico. Porque se uma hora o Uruguai inventasse de invadir, eu acho que não é o caso, né, eles só estão reivindicando. É óbvio que o governo brasileiro iria acabar reagindo. Quero dizer, talvez não tão óbvio, mas seria o lógico da coisa. E aí, só para finalizar, uma matéria do The National Interest, mostrando uma araia-manta da Northrop Grumman, que pode mudar a guerra submarina para sempre. A nova classe do UUV é um planador extra-grande que irá operar missões submarinas de longa duração, longo alcance, com capacidade de carga útil, sem necessidade de logística humana no local. Então, inteligência artificial até nisso. Interferindo. Quem constrói o equipamento de guerra é porque vislumbra eventualmente usá-lo, né, pessoal? Não é por acaso que tantos avanços no setor de guerra estão vindo ao mesmo tempo. Então, imagine toda essa tecnocracia e todo esse equipamento militar um dia nas mãos de um governo centralizado, único. Contra quem esses equipamentos se voltariam, né? Contra quem não pode nem ter uma arma em casa. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.